Vai, meu irmão Antes que uma aventureira lança a mão Vem de perdão pela duração Dessa temporada, mas não diga nada Que me ouviu chorando É pros da pesada, diz que eu vou levando Mas com é que anda, que a vida te há Se puder me mandar uma notícia boa Música 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 Música